E aí galera, esse daí é um motor 1.8, vai ser turbinado, com os bicos sendo em décadas, 80 libras. E aqui é a linha de alumínio, que eu ranquei de um Passat Limão Turbo, com uma vazão boa. Em vez de a gente passar por fora, eu tava passando por dentro do carro. Esse alumínio não dá pra você modular, fazer o desenho do carro e ir trazendo, ele não quebra. É um alumínio que tava no Passat Limão. E fui levando até o final do carro, passando por baixo do tapete do carro. Aí carro rebaixado, não tem risco de estourar a mangueira, vazar álcool, pegar fogo. Aí a gente passa com um alumínio por dentro do carro. Esse turbinado, ali é a linha que vai e o retorno. Joga lá pra trás e faz instalação da bomba elétrica. Aqui é a saída dele, ó. Aí vou encerrar e cortar o câmbio. Vai ser instalada a bomba elétrica com o filtro, o cache-tank e tudo. Vai ser um carro turbinado. Fica bom pra caramba. Em vez de passar por baixo, passa por dentro. Espero que possa ajudar a galera aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.